Colocar alimentos em sua mão Estamos aqui passando Em sua cidade Em sua rua Em frente a sua casa Pedindo sua ajuda Fala aí pessoal Fala minha galera É Mação Pernambucano Diretamente Dessa lida Manhã Quarta-feira Em Canapi, Alagoa Primeiramente aí obrigado A cada um de vocês Que fez parte aí, que estão fazendo parte Do grupo lá Ajuda Ana Caroline Ribeiro Gomes É, aqui de Valmir É meu primo e de Lourdes Muito obrigado a cada um de vocês Que estão colaborando, que estão ajudando lá, tá bom? É isso aí meu povo É isso aí minha galera A feira aqui em Canapi Tá animada, tá agitada Bastante movimento Tá uma feira espetacular Beleza? É isso aí meu povo É isso aí minha galera Tem aqui Um abraço pra galera aí Que tá espalhada aí nesse mundão aí afora, né? A galera de Zama Ribeiro Marcando presença aqui No canal do Maíros Pernambucano, né? É meu povo Daqui a pouco tem um abraço pra galera Vamos mandar aqui um pouquinho na feira Vou mandar lá uma abraço aqui pra Chico de Negra Família dos Peba É Chico de Negra Conhecido lá com a galera de Zama Ribeiro Como Titela Cabarretado e macho É Titela Titela marcando presença aí, né? Chico de Negra Família dos Peba Conhecido aqui na região de Canapi e Alagoas É isso? E Titela Lá em Juazeiro Lá na região Lá na região Os meninos lá A galera de Zama Ribeiro Ele é conhecido como Titela É isso aí meu pessoal É isso aí minha galera Estão de parabéns lá no clubão, hein? O grupo Taji que tá lá ajudando lá minha prima, né? Ajudando meu primo E Aquele forte abraço aí pra todos Vocês que estão aí marcando presença Olha Aqui vocês vão assistir o vídeo Quanto tá o preço da macaxeira hoje, hein? Quatro 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 reais o quilo da macaxeira Três por dez, é? Três por dez Tá vendo meu tio? O preço da macaxeira tá bom? Tá gostando? Tá bom Olha Um é quatro Três é dez Ganhou real, né? É, tá bom É O macaxeira serve pros ossos, pra vista Pra tudo Pra alimentar, derra um bom café São Luís, tudo bom, São Luís? Oi, mãe Como é que você tá, rapaz? Ô, pai, eu tô bem aqui, graças a Deus Como é que tá você? Tá bem, rapaz Como é que tá hoje aqui o preço da batata? Hoje aqui nós estamos fazendo uma piasteira de tomateu De tudo que é bom, né mãe? É Tá com a batata, iame Tá com a batata hoje? Hoje é cinco reais o quilo de batata O macaxeira é quatro E o iame? O iame é cinco reais Que ninguém me subiu isso aqui E o mamão aqui é quatro reais o quilo E o abacaxi um é quatro reais E é três por dez, olha Ô, que coisa boa Ô, que coisa barata, mas olha Isso é bom pra nós, não é isso? Vamos mandar um alô pra galera aqui agora, né? Vamos mandar um alô É isso aí, meu povo É isso aí, minha galera Vou mandar um alô aqui pra galera aqui Marcelo Bezerra Ele que tá localizado lá em Juazeiro, né? Junto lá com Chico de Negra O que é? É o nome dele É, Marcelo Bezerra É, meu povo Luizinho, né? Que é o pai dele O Wallace Que é o irmão, né? E tem também a mãe dele Eliane Que é a mãe de Marcelo Bezerra A mãe de Wallace E de Eliane Ô, Eliane não Eliane é a mãe Leitiane E Maciel, mano, né? É, todos irmãos aí O pai é Luizinho E a mãe é Eliane, né? Dona Eliane aí Marcando presença Mas o pai aí Nesse vídeo do meu especialista Se Deus quiser aí Vão assistir esse vídeo E vão ver o abraço Que eu tô mandando pra eles, né? Marcelo E a sua namorada É Sandra É Sandra Namorada de Marcelo Muito bem, Marcelo Bezerra Recebe um abraço aí Do nosso amigo Maíros Pernambucano E esse que tá acompanhando A Luizu Machanto Aqui de Canapim Marcelo Bezerra Um abraço pra todos vocês aí No Juazeiro do Norte Um abraço pra você E pra sua família Marcelo Bezerra E pra todos que estão lá acompanhando Sabe qual é o melhor, seu Luizu? Diga eu O melhor O melhor de tudo isso aí Marcelo Bezerra E Sandra Sabe o que é? Sim É o convite de casamento Muito bem É Vai convidar mais os pernambucanos Vai convidar Zoma Ribeiro E seu Luizu É Zoma Ribeiro Muito bem É O convite de casamento aí A gente vai ficar muito agradecido Vamos ficar felizes É Eu quero estar aí mais vocês Farrando Brincando E dizendo Oizinha E fazendo tudo Lindo acompanhado Com vocês aí E comer o boi gold O Sandro e o Marcelo Bezerra É isso aí meu povo É isso aí minha galera Falar em boi gold Marcelo Bezerra Eu sou a Machanto De cortar o boi A parede E se torna em dois Eu luto pro boi Toda semana Matando o boi E comendo a carne Marcelo Bezerra Viu comendo a carne do boi Mas aí Marcelo E já tem a mata cheira Olha Marcelo Bezerra E tem mais convite Aqui em São Luís Tem mais convite Pra galera Aqui em Canapê Alagoas Nessa ali Da manhã De quarta-feira Beleza Não tem nada maior Do que mandar uns alunos Pra galera Não é? É Olha Isaac Isaac que tá lá Em Mato Grosso Que é daqui do Canapê Aquele forte abraço Ele que deu uma Apolhada no YouTube Lá também Que tá vendo lá Minha prima Muito obrigado Isaac Meu patrão É Olha pessoal É a galera de Zoma Ribeiro Então de parabéns Tá bom? É isso aí É isso aí minha galera Vamos lá Vamos lá Aqui é o seguinte Tem Isaías Vilar Aqui do Canapê É Isaías Tudo bem Isaías E meu amigo Nildo Né? Nosso amigo Nildo E Cremilda Que é a mãe dele Né? É sim Cremilda É Cremilda Cremilda É Aquele forte abraço Pra todos vocês Que estão nos acompanhando Vota a mulher lá Ei Eita E para a Nilda aqui Nildão Nildão aí Que tá lá em São Paulo Aquele forte abraço Nilda Pra você Pra sua esposa Pra toda a galera Sua família Ele caiu É É É Aqui ó Viu? Seu Aloysio Aquele da mulher Seu Aloysio Oi Maroni Eu tô aqui atendendo Quatro reais o quilo de macaxeira Gente Tô vendendo aqui Olha Todo mundo Contando Macaxeira boa Rapidinho acabou Macaxeira de primeira Para lidar Vai Vai Aê Aê Bota pegado Seu Aloysio Muito bem Maí Um abraço Pra tudo Bem Maí Do nosso amigo teu Aloysio Machão Tá aqui de Canapê Cícero Manuel Acho Não Manuel Lá em Mauá Também Assistir nosso vídeo Manoel É Manoel Assistir nosso vídeo Né Vamos andar Vamos andar na feira Vamos andar na feira É É É É É isso aí pessoal Aqui na Feliu Em Canapê Você encontra bolos Né Bolos de qualidade Aqui na do Bolo de Clé Né Marcando presença aqui A freguesa Tá aqui É Bom dia freguesa Bom dia O que você tá achando Da feira Tá ótimo Só falta o dinheiro Dinheiro né E o bolo aqui De Clé De Tom Tá em bom tamanho O preço Mas não quero bolo Não porque eu não como Ih O que tá bom então Mas tá ótimo Eita coisa boa Manda uma abraço Lá pro seu pessoal Lá em São Paulo Manda pra Minas Gerais Que eu moro Minha família Ah Minas Gerais Onde é o lugar lá em Minas Gerais Juvenilhas Juvenilhas Aquele forte abraço Pra lá né Juvenilhas Muito obrigado Vai lá Gastar dinheiro na feira Eu vou é pra casa Dormir Pra não gastar meu dinheiro Ê O bolo hoje Tá de quanto patrão Senta reais Senta reais o quilo do bolo Meu povo Você vem e confere aqui Beleza Aqui é desse jeito É tudo bom Olha a freguesa Olha a freguesa aí E o bolinho Eu falo Cada vez que tá vendo Aparecer na fita Tá vendo É A feira tá ajudando Tá Aê Depois tá certo Vamos passear na feira Né É isso aí Valeu Obrigado É isso aí pessoal Você que queira tomar sorvete Né De boa qualidade Preço bom e barato É aqui na banca do Mael Pernambucano tá Toda a galera de Zama Ribeiro Que tá em Mato Grosso Mato Grosso do Sul Goiás São Paulo Chuazeiro né Nego aí de Chico de Negra Que tá marcando presença Marcelo Bizeira Toda a sua família Que quiser vinte Nosso sorvete aqui Bom é de vinte Mas aqui um sorvete Olha Sorvete de qualidade Com massa Olha Leite de condensado De floco Tapioca Juguinha e Julieta Abroba com coco Maracujá Quebra-queixo Creme de curva passos Morango E céu azul Chega pra casa Deliciar Que o momento Hoje é tomar sorvete Que o calor tá grande É não freguesa É isso aí meu povo É isso aí pessoal Acompanha a feira nova Aqui em Canapia Alagoas Né E é isso aí Eu preciso que vocês Meu povo É Dê o joinha Tá bom Se inscreva aí no canal Compartilha Obrigado aí O pessoal Que já tá aí Há mais tempo Aí no canal Obrigado àqueles Que estão mais ou menos E àqueles que são novatos Obrigado por estar aí Também acompanhando o canal Espero que vocês gostem aí É Do meu conteúdo Né Tá bom Aí é o meu povo É isso aí Vamos lá mostrar aqui A feira livre Tem Canapia Alagoas Vamos dar uma aqui Vamos perguntar o preço da melancia Bora É Ê Tu tá bom Bem rapaz Bem que você tá Gostei lá Da fumaça Valeu Como é que tá melancia hoje aqui Tá com a melancia Tchau E aí Fala de quanto é o vídeo Três, cinco e sete E a cerola, Priá? 5 reais a cerola, 5 reais E o feijão verde? 8 reais, 8 de 15 Ô, Priá, o que é que tá achando da feira aí, Priá? Mais dois, tá devagar, mano Há quantos anos você tá aí no ramo aí? Mais dezembro, mais de dez anos Mais de dez anos? Mais dezembro Já criou seus filhos aqui? Tudo aqui, fiz aqui, criei aqui Valeu, Priá, Vigalinho Vamos olhar agora na banca ali, viu? O maior aumento da feira hoje é esse aqui, ó E vocês que queiram vir aqui, viu? Comar um sorvete, mais pernambucano Essa é a banca aqui, viu? A forma de pagamento é Pins, cartão, dinheiro Eita, manda alô pra eles Qual é o lugar da Bahia? É Eles estão em... Eles estão em Feira 9 e a outra é... Eu me esqueci agora com o nosso lugar da cidade É pertinho de Feira de Santana É perto, é um abraço aí pra eles, né? Núbia, Josi Lênin Fibi que tá em Juazeiro do Norte Oh Tá gostando da feira? Tô, tô gostando da feira Tá mais aumentada hoje, tá? Tá, hoje tá boa Nesse tempo o menino tá dizendo assim Eita, feira hoje tá grande Eu te dou o dinheiro dos candidatos É mesmo, é... Olha o malhete do cliente daqui a pouco que eu venho, tá pessoal?